Olá, o ministro da Fazenda Guido Mântega concedeu entrevista coletiva à imprensa no Ministério da Fazenda em Brasília. Veja como foi. Boa noite a todos. Eu vou anunciar a retirada do IOF das operações de derivativo financeiro cambial para a posição vendida. É difícil? Nós temos o mercado de derivativos. É o mercado de futuro, onde você faz venda e compra de câmbio. Então, você vende dólar no mercado futuro ou compra dólar no mercado futuro. Quando você fica vendido em dólar, significa que você vai ter que entregar dólar, você está ofertando dólar no mercado futuro. Então, você aumenta a oferta de dólar, cai o valor do dólar. Você ajuda a desvalorizar o dólar. Em 15 de setembro de 2011, havia um cenário pelo qual havia uma tendência de que os aplicadores estavam vendidos em dólar, estavam aumentando a posição vendida em dólar. E, portanto, o dólar estava se desvalorizando pela oferta de dólar e o real se valorizando. E havia um aumento destas posições vendidas, de modo que estavam prejudicando a atividade no Brasil, porque as mercadorias brasileiras, as exportações brasileiras, estavam ficando caras em dólar. Então, nós tomamos esta medida, que estabeleceu um IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de 1% sob as operações feitas no mercado futuro. O objetivo era diminuí-las, de modo que essa valorização do dólar não fosse, perdão, valorização do real não fosse reforçada. Agora, o cenário mudou. E, principalmente, diante desta situação de acomodação do mercado cambial mundial, as novas condições do FED, nós estamos tendo, ao invés de uma desvalorização do dólar, estamos tendo uma valorização do dólar. Portanto, não faz sentido manter um empecilho para que as posições vendidas em dólar no mercado futuro sejam penalizadas com alíquota de 1%. Então, nós estamos reduzindo esta alíquota de 1% de modo a facilitar para aqueles que quiserem fazerem aplicações de posição vendida de dólar. Com isto, haverá uma oferta maior de dólar no mercado futuro e com a diminuição da valorização do dólar ou com a diminuição da desvalorização do real. Então, esta é a medida que estamos tomando hoje e que entrará em vigor amanhã. Então, a alíquota de 1% será reduzida para zero em todas essas operações desta natureza. Na verdade, é para o aumento da posição vendida e também para a redução da posição comprada. Havia o IOF nas duas pontas. Esse IOF está sendo eliminado, está sendo reduzido a zero. Portanto, não há nenhum IOF nem em posição vendida e nem em posição comprada. Vamos às perguntas, então. A primeira pergunta é da Leandra Pérez, Valor Econômico. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ministro. Eu gostaria de saber se o governo e o Ministério da Fazenda preparam medidas de ajuste fiscal e aumento do contingenciamento ou da meta de superávit para 2013. O Ministério da Fazenda, ele pratica permanentemente ajuste fiscal, controlando as despesas e perseguindo uma meta elevada de superávit primário. As principais despesas do governo estão absolutamente sob controle. As maiores despesas do governo são o déficit da Previdência. A Previdência é a maior despesa que o governo tem. São R$ 340 bilhões por ano, previsto para esse ano. O déficit da Previdência está estável e andou caindo bastante nos últimos anos. Essa é a maior despesa do governo, controlada. A segunda, folha de pagamentos. A despesa de folha de pagamentos sob PIB está em 4,2%. 4,2% do PIB. Era 4,3% no ano passado, 4,4% no ano retrasado e assim por diante. Portanto, a segunda maior despesa do governo está caindo em relação ao PIB. A terceira maior despesa é a despesa com juros. A despesa com juros também está caindo do ano retrasado para o ano passado e do ano passado para este ano. É uma despesa em torno de R$ 200 bilhões. Portanto, esse conjunto de despesas representará em 2013 algo como R$ 740 bilhões de despesas. Esse é o grosso da despesa da União e, portanto, ela está absolutamente sob controle. Depois, vem as demais despesas com saúde, educação, os outros ministérios. Saúde e educação respondem a leis próprias e educação está aumentando. E a saúde responde a uma lei específica que tem um aumento calibrado para cada ano. As demais despesas estão sob controle. E nós procuramos conter as despesas de custeio da máquina, de modo que o objetivo que nós vamos alcançar de primário para 2013 é de 2,3% do PIB. Ou seja, considerando que a meta cheia seria 3,1% do PIB, nós pretendemos abater uma parte daquilo que nos é autorizado pela lei e estaremos perseguindo este ano um superávit primário de, no mínimo, 2,3% do PIB. Pelo desenrolar dos fatos, pelo desempenho fiscal, nós estamos notando que, neste início de ano, a atividade econômica está melhorando. O PIB está crescendo mais e, portanto, a arrecadação está crescendo. Então, teremos uma melhoria da arrecadação nos próximos meses, já a partir de maio, de modo que nós temos chance, subindo a arrecadação e contendo as principais despesas, de fazer este superávit 2,3%. Mas, caso se verifique nos próximos meses em que nós teremos dificuldade de atingir 2,3% de superávit primário, nós estaremos fazendo novos ajustes de despesas, novos cortes de despesas serão feitos ao longo do ano, caso nós percebermos que a meta de 2,3% não estiver sendo alcançada. A próxima pergunta é da Maria Luíza da Blomberg. Não foi nada sobre IOF, né? Ministro, fica ainda algum IOF sobre derivativos? Não, não fica nenhum IOF. Acabam todos? Sobre derivativos, não há nenhum IOF. E o que resta de IOF? Só havia este IOF sobre derivativos. Sobre posição vendida, aumento de posição vendida e diminuição de posição comprada. É zero, portanto, não tem mais nenhum IOF sobre derivativos. E o que fica de IOF, então? A próxima pergunta é da Rosana Hessel, do Correio Brasil. O que fica de IOF fica 6% sobre a tomada de crédito no exterior, acima de um ano. Perdão, abaixo de um ano. Acima de um ano, não paga IOF. IOF, captações de bancos e de empresas brasileiras no exterior, paga IOF de 6% se for inferior a um ano. Portanto, se for uma operação de curto prazo. É o único IOF que permanece daquelas que foram colocadas. É claro que nós temos IOF, por exemplo, sobre crédito. Então, todo crédito paga algum tipo de IOF. Mas essas são as corriqueiras. IOF normal, corriqueiro. Próxima pergunta, Rosana Hessel, Correio Brasiliense. Boa noite, ministro. Com relação a essa questão fiscal, como é que o senhor vê essa perda de credibilidade do mercado com relação a falta de medidas de ajuste fiscal mais contundentes. São medidas pontuais, como essa do câmbio. E, ultimamente, o Banco Central tem intervindo, mas contido pouco a alta do dólar. O senhor acha que agora isso vai ser eficaz ou o governo vai ter que dar uma sinalização mais firme para o mercado de que vai realmente fazer algum ajuste, que é o que eles estão esperando de corte de gastos, por exemplo? Olha, o desempenho fiscal da economia brasileira tem sido muito bom. O nosso superávit primário é um dos maiores do mundo durante 10 anos consecutivos. Não estou falando de ontem ou de anteontem. Estou falando de pouco tempo atrás. O que está nos atrapalhando é esta crise que começou em 2008 e diminuiu um pouco o tamanho do superávit primário que vínhamos fazendo. Mesmo assim, ainda fazendo em um tamanho de superávit elevado, de modo que o déficit nominal vem caindo consecutivamente no Brasil, mesmo com a crise. E, mais importante, a dívida líquida continua caindo ano a ano, apesar da crise. Então, no ano retrasado, ela fechou em 36% do PIB. No ano passado, 35,4%, se não me engano. E, neste ano, deve fechar abaixo de 35%, algo como, nesse momento, 34,7%. Portanto, nós estamos tendo um excelente desempenho fiscal, um dos melhores do mundo. Não vejo motivos para questionamentos. Mesmo nos anos mais difíceis, o ano de 2009 foi um ano difícil para a economia mundial, onde as economias avançadas fizeram déficits enormes, 9%, 10% do PIB. Está certo? Então, nós fizemos um superávit primário de 2,1% e um déficit nominal em torno de 3,1%, se não me engano. Portanto, nós estamos muito bem com o desempenho fiscal. Eu repito aqui, vou repetir para ver se alguém grava isso. As principais despesas do governo estão caindo, as grandes despesas do governo estão caindo e estão sob controle. Portanto, não procedem essas críticas. E isto porque nós fazemos um monitoramento permanente das contas públicas, contenção de gastos. Nós colocamos o orçamento no sistema o mês passado e já fizemos um contingenciamento de 10% da despesa corrente de todos os ministérios, com exceção de saúde, educação e ciência e tecnologia. Aliás, os outros ministérios fizeram por conta desses ministérios. Então, existe sim uma preocupação permanente com os gastos. Eles estão sendo contidos e nós faremos os resultados primários que estão sendo divulgados. A próxima pergunta é da Luciana Ottoni, da Reuters. Boa noite, ministro. Boa noite. Sobre a medida cambial em si, eu queria uma avaliação do senhor do efeito dela. O que deve vir na sequência de oferta de moeda americana na economia brasileira. E eu perguntaria para o senhor, porque é o seguinte, na semana passada o senhor anunciou aquela primeira medida e houve muita volatilidade no mercado, a moeda voltou a se valorizar, fechou hoje no nível mais alto dos últimos quatro anos. Então, e o senhor deu uma informação agora há pouco de que o IOF sobre os fluxos de capitais termina aqui. Então, eu pergunto para o senhor, quer dizer, é um cenário de volatilidade, de desvalorização mundial. O senhor tem mais cartas na manga para conter novos movimentos de alta da moeda americana? Como é que o senhor pode mencionar esse arsenal que o governo brasileiro tem para evitar prejuízo para a economia brasileira? E também, ministro, só para terminar, na questão fiscal, o senhor anunciou recentemente um corte de 28 bi. Quando o senhor diz que é possível ampliar isso, qual é a margem que o senhor tem? Se 28 pode virar 20, o senhor poderia dar uma ideia, até para a gente dar essa ideia para o mercado também? Obrigada, boa noite. Bom, nós estamos num cenário de alta volatilidade no mundo todo, a maioria das moedas se desvalorizando, as bolsas também caindo hoje, também caíram novamente. É um processo de ajuste da economia mundial. As medidas que nós estamos tomando não têm objetivo de curto prazo, não é para influenciar necessariamente nesse momento. É simplesmente para permitir que, quando for considerado oportuno, seja, venham capitais, por exemplo, para o mercado de renda fixa, que foi a medida anterior, e neste caso não vem capital externo. Você faz operações aqui dentro, são operações feitas na BMF, e algum investidor resolve fazer uma aplicação de mercado futuro. faz em reais mesmo, e mercado derivativo você não precisa colocar dinheiro, você coloca 10% de margem média e faz uma operação alavancada, que a gente chama, está certo? Então, basta ver apetite dos investidores para fazerem esta operação, operação de mercado futuro. Uma boa parte dessas operações são para dar RED para as empresas. RED-A, o que significa? É para dar uma margem de garantia. Então, uma empresa vai receber, tem uma dívida em dólar, ela pega e faz uma compra de dólar futuro, para garantir que, se houver variação do dólar, ela tem o dólar para pagar. Então, é para isso que serve este mercado. Ou para fazer vendas futuras, ou para garantir recursos que vão poder pagar uma dívida, ou coisa parecida. Outros fazem também movimentos especulativos, ou seja, querem aproveitar, acham que o dólar vai se desvalorizar, então ficam vendidos no mercado futuro, porque o dólar vai se desvalorizar. Outros acham o contrário, que o dólar vai se valorizar, e, portanto, eles ficam comprados em dólar no mercado futuro, e assim por diante. É mais para deixar esse mercado mais livre, para ele não ter a trava que nós colocamos, porque hoje não há nenhum problema que fiquem os aplicadores vendidos no mercado futuro. A última pergunta é da Cristina Lemos, da TV Record. Boa noite, ministro. Bom, a política fiscal, você fez uma pergunta tão longa. A margem é o que for necessário para garantir que os 2.3 de primário sejam atingidos. Então, nós teremos que rever isso. A luz da receita, do comportamento da arrecadação, se a arrecadação vai melhorar ou não vai melhorar, e a luz do comportamento da despesa, se a despesa vai diminuir ou não vai diminuir. Então, é disso que nós tomaremos a decisão. Ó, precisa fazer mais 5, mais 10, mais 15. Essa decisão não existe neste momento. Última pergunta, Cristina Lemos, da TV Record. Boa noite, ministro. Aqui é a direita. Ministro, o senhor... Você falou a direita. É, a direita nossa, na verdade. O senhor foi muito enfático agora, ressaltando que as despesas do governo estão absolutamente sob controle. Assim como a presidente mais cedo foi extremamente enfática ao dizer que a inflação está sob controle. Aparentemente, o governo está perdendo a batalha da comunicação, porque o pessimismo continua marcadamente no mercado e agora já alcança a população, uma vez que a pesquisa CNT mostrou que a população, os entrevistados pela pesquisa CNT, estão pessimistas com relação à perspectiva de aumento da renda, perspectiva de aumento do emprego. Eu pergunto ao senhor, agora no mês de junho, o número da inflação acumulada deve bater no pico. Pode chegar aí a 6,7, será provavelmente a mais alta do ano, embora seja apenas o número da inflação acumulada. Ou seja, mais uma vez, será difícil explicar para essa população que já está pessimista que a inflação mensal está caindo, etc, etc. O senhor acha que o problema está sendo um problema somente de comunicação, então? Olha, não há um problema de comunicação e não acredito que a população esteja pessimista, porque ela dá um nível de aprovação da presidenta altíssimo, mais alto de todos os presidentes que eu conheço. Portanto, não dá para dizer isso. Agora, houve uma preocupação da população com a inflação, de fato, no início do ano ela foi elevada, foi elevada principalmente em alimentos, que são gêneros importantes para a população, e a boa notícia é que a inflação de alimentos está caindo rapidamente. Portanto, todos aqueles alimentos que tinham subido, que era o famoso tomate, farinha de mandioca, etc, hortifruti e grangeiro, todos eles já caíram. Além disso, está caindo carnes, as carnes vêm caindo, todo tipo de carne, está caindo açúcar. Então, a tendência agora é de queda da inflação. A inflação no mês passado, ela foi de 0,55% no mês retrasado. No mês passado, foi 0,37% o IPCA, que é o índice oficial, e ela vai continuar caindo. Portanto, o comportamento da inflação é normal. Em outros anos, quando nós tivemos choques de oferta, o que é isso? Teve uma seca nos Estados Unidos no ano passado, subiu o preço dos grãos e de vários alimentos. Então, sobem no mercado internacional. Aqui nós tivemos também o regime de chuvas no início do ano. Às vezes, demora um pouco mais o regime de chuva, as hortaliças custam um pouquinho mais cara, tem problema com tomate, assim por diante. Tudo isto está superado. Então, a inflação de alimentos está superada. Nós temos, claro, podemos ter vestuário, porque vem a nova estação no inverno, aí sobe um pouco o vestuário. São normais oscilações ao longo do ano. Mas o grosso da inflação, o conjunto da inflação está caindo, está certo? E o número que você falou é um número acumulado em 12 meses. Isso você está olhando para trás. E nós olhando para frente. Olhando para frente, a tendência é de uma inflação mais bem comportada. Muito obrigado. Você acompanhou de Brasília a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega. Ele anunciou as medidas adotadas pelo governo para conter a alta do dólar. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.